Olá pessoal, estamos aqui no Povos da Amazônia, a antiga bola da Suprama, onde está acontecendo o Festival Folclórico 2024 e tem aqui a categoria bronze e prata, que são as categorias de responsabilidade da Prefeitura de Manaus e no próximo mês vem a categoria ouro. São mais de 10 mil pessoas nesse sábado aqui no Povos da Amazônia. Agradecer o prefeito Tavi Almeida, agradecer o governador Iusso Lima por esse belíssimo Festival Folclórico 2024. Nós, juntamente com a Lico e a Joana, estamos apoiando as quadrilhas de Manaus, apoiando a cultura de Manaus. Então, acompanha com a gente aí! Esse festival, para mim, foi uma benção na minha vida, pela dificuldade que eu já estava enfrentando. É a primeira vez, uma experiência que eu espero que seja de muitos. Aumenta um pouco a renda nessa temporada, que literalmente ajuda muito para os próximos meses, né? Acho muito bonito, sabe? Que cultive, que cuide, que tenha uma data especial para isso. Só de fazer parte do festival, de estar dentro, é uma experiência única. É uma emoção que não tem que me explicar. Olha, a expectativa está lá em cima, entendeu? É muito tempo de projeto, então tem muita coisa envolvida, muitas noites sem dormir, muita dor de cabeça, mas por final o público que é o total merecedor desse projeto aí, tudo é muito baixo. Minha expectativa está sendo muito superior a todas as minhas expectativas que eu já estive. Estava esperando há muito tempo para isso, né? E eu vou dar a minha melhor cara aqui. Olá, meu nome é Elson Rocha, presidente da Liga das Padilhas Juninas do Amazonas, de Quajuan. E falar do festival folclórico é uma emoção, né? Porque nós aqui, nós temos um bom trabalho, um trabalho reconhecido, com o apoio do vereador Elan e do deputado da Abidala, tornou esse trabalho ainda maior, ainda mais gigante. Gente que nunca dançou.